Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Aurem, da antiga CESP, com análise mais antiga da CESP aqui embaixo na descrição desse vídeo, está a operação geradora de energia por fonte renovável, fortemente hidrelétrica, com a Porto Primavera, a maior operação, responsável por aproximadamente 57% do EBITDA de 2023, a composição de portfólio eólico é algo que ela tem feito, hoje em dia representando no ano de 2023 32% do EBITDA e o restante é representado por comercialização de energia, com a operação fotovoltaica iniciada agora em janeiro de 2024, que deve começar também a contribuir na geração de EBITDA ali, a partir do primeiro trimestre. A estrutura de acionistas na tela, como sempre, bom para começar aqui, está só para informação. A evolução do preço desde a última análise, que foi no quarto trimestre de 2022, um ano atrás, está sem muita diferença ano contra ano, essa parte a gente vai ver depois com um comparativo com outros ativos do portfólio. A operação vem com o resultado meio balançando, entrega sem muita consistência, as margens muito baixas para o setor, não atrai do ponto de vista operacional financeiro propriamente. Está indo direto aqui a um do Delegance, a gente vê a receita líquida com crescimento de 14,7%, o EBITDA ajustado, e aqui ajustado, ajustado mesmo, com uma queda de 4,8%, a margem com forte queda está indo de 36% no mesmo período do passado para 29,8% nesse trimestre, o anual com um leve aumento, 2023 versus 2022, está ambos aí em níveis bem baixos para o setor. Especialmente se a gente compara ali com Serena, que tem uma margem de 78%, 79%, é completamente descasado. A abertura da participação ao lado no anual, da participação do EBITDA ali no total para cada uma das formas de operação. Lucro líquido, assim como o EBITDA com necessidade de explicação, na tela a gente tem mais explicações do EBITDA ajustado e do lucro líquido anual, com diferença. O trimestral com comparativo afetado por decisão judicial no mesmo período do ano passado, que contribuiu ali aproximadamente 2 bilhões para o lucro líquido do quarto trimestre de 2022, como visto na abertura que a gente coloca aí na tela, só para dar uma ideia sem nada que tem aqui, focar e prestar muita atenção, mas só para saberem do que estamos falando. De qualquer forma, a análise lá está explicada com um ponto a ponto disso aqui aberto. A alavancagem em nível baixo para o setor, 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Aqui o comparativo com o ano passado aparece 1,8 vezes no ano passado também, mas vale pontuar que no mesmo período do ano passado a gente tinha ali, divulgado pela operação, 1,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Não sei qual foi o ajuste que eles fizeram, se foi o erro, mas só para saberem que lá no mesmo período do ano passado a gente tem justamente 1,4 vezes. Seguimos para a abertura por desempenho operacional, desculpa, desempenho da operação por segmento. Para quem quiser dar pause, só para a informação, a hidrelétrica já na tela, está mostrando justamente a operação que é responsável por um grande pedaço, se não me engano, 1,5 gigawatts de capacidade. Na sequência, os eólicos, são vários campos eólicos, são mais recentes, se não me engano, ela comprou uma operação dessas aí, já com eles rodando e por aí vai. De qualquer forma, não propriamente relevante. E por último, o fotovoltaico, por último não, mas o fotovoltaico na sequência, justamente mostrando a questão que foi falada, que a gente teve a operação iniciando em janeiro, deve ter alguma contribuição, em geral esse tipo de coisa não é tão grande assim, mas deve ter alguma contribuição na operação. Comercialização por último e aqui temos uma questão. A operação tem especulado no mercado de energia, comprando energia mais agressivamente quando ela vê o preço no que ela considera descontado, para poder renegociar aquilo ali, lidar com aquilo ali no futuro, basicamente especulando na oscilação de preço, através da comercializadora. Eu não vejo esse tipo de coisa como positivo. Esse tipo de coisa dá certo até a hora que dá errado. Não acho que tenha capacidade de efetivamente prever preço futuro, de modo que cada uma dessas aqui é um risco de eventualmente a coisa desandar e afetar o restante da operação através de especulação com preço de commodities. Não acho que é uma boa ideia. Vale também acompanhar o risco hídrico com armazenamento, que se faz necessário. Dada a relevância da operação hídrica, a gente vê armazenamento energético em 60%, que eles não veem como negativo provavelmente, mas é algo aí que a gente, dependendo do clima futuro, pode vir a ter algum tipo de problema. Por último, a gente vê a precificação, que não torna o ativo mais interessante, como a gente vê pelo gráfico, com a evolução comparativa entre ela e os ativos do portfólio, está aí Neo Energia, Engie, Serena, mostra ela dentro de uma banda. A gente vê o estouro de Neo Energia, mas isso não faz Neo Energia ficar menos atrativa, dado que vinha de um forte desconto versus a entrega operacional. Isso a gente vem comentando e acompanhando há bastante tempo. A operação entrega, desde o IPO e o preço, estava ridiculamente descontado. E a Serena, que hoje está estável nessa oscilação junto das outras, vinha na análise do ano passado com um descasamento fortemente negativo. Se não me engano, 27% de evolução negativa versus as outras do portfólio. Finalizando, levando em consideração a qualidade operacional, a precificação do ativo e outras opções, como as que a gente tem no portfólio, eu não vejo qualquer sentido em alocar capital aqui, por um custo de oportunidade e má qualidade dessa operação especificamente. Não tenho interesse na Aurem. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos, possivelmente, em mais análise, se não, na live do final do dia, na noite, na verdade, das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!